Acabou de rolar essa apresentação da Xbox que a gente tá esperando tudo desde aqueles boatos que tiveram sobre alguns jogos irem pra Playstation, pra Nintendo Então eles esclareceram tudo aqui, falaram dos planos da Xbox como marca e aí eu assisti tudo aqui, traduzi tudo, receparei os principais pontos pra você não perder tempo Pra você saber do que a gente tá falando, se você quiser ver um debate mais prolongado disso, depois você vê no Atlas, mas vamos lá direto pra conversa, tá? Eles separaram em capítulos, então eu fiz algumas notas, são duas páginas de notas aqui, ó, então vamos conversar a conversar, certo? Primeiro de tudo, quatro franquias do Xbox vão virar multiplataforma, eles estão planejando com que quatro jogos deles vão para Playstation, Nintendo Switch e PC já, talvez já estejam, né? Bom, já estão a princípio O que que a gente, o que que eles, o Phil não quis falar quais são esses jogos, mas ele já garantiu que Starfield e Indiana Jones não irão para essas outras plataformas Esses quatro jogos que ele está falando são jogos que já foram lançados há mais de um ano e que eles entendem que alcançou o seu máximo de potencial dentro do meio ambiente Xbox O que que isso quer dizer? Que eles já fatoraram tudo o que eles conseguiram com esses determinados jogos e que agora eles querem ganhar mais dinheiro ampliando para outras plataformas De novo, jogos antigos e ele cita jogos Community Driven Eu acho que um jogo, por exemplo, que ele está citando aí é o Hi-Fi Rush É um sucesso, é gigantesco, vendeu pra caramba no Xbox, vendeu pra caramba Game Pass E agora é a hora deles começarem a faturar mais dinheiro com esse título que é deles em outras plataformas Logo depois ele falou que isso não machuca o ambiente, o meio ambiente Xbox Muito pelo contrário que isso fortalece a marca, afinal de contas você dá mais valor para as franquias Eu sou obrigado a concordar com ele, eu acho que isso torna franquias mais populares Porém o Game Pass ainda é o foco e exclusivo o crossplay e o cross save é fundamental Então grande parte do que eles falaram, tanto ele quanto a Sarah, toda a ideia é sempre valorizar Que Game Pass recebe grandes jogos lançamentos day one e que você pode fazer cross save em todas as plataformas Por quê? Porque é um conceito de você estar investindo o seu dinheiro quando você compra um jogo ali Ou quando você assina um Game Pass e você tem a certeza de que você vai poder jogar esses jogos aonde você quiser PC, console e mobile pela nuvem, certo? Eles já anunciaram, isso é gigante, tá? Diablo 4 no Game Pass é oficial, chega agora em março parece, março ou maio Mas vai estar Diablo 4 no Game Pass, assim como outros jogos Activision Blizzard também entrarão no Game Pass ao longo do tempo Diablo é o primeiro deles, tá? Com isso eles cravaram que eles são uma das maiores publishers do mundo dos games hoje E não só dentro do meio ambiente Xbox, eles são uma das maiores publishers do mundo em Playstation E uma das maiores publishers do mundo em Nintendo, tá? Então, eles dizem isso principalmente agora com a entrada da Activision Blizzard E também tem aquela empresa mobile que faz parte do meio ambiente Activision Blizzard Que faz com que eles também sejam uma das maiores publishers do mundo de mobile Então é como se a Xbox fosse uma das maiores... não, a Xbox atualmente é uma das maiores publishers Se não a maior dessas plataformas que eu falei, tá? Eles repetiram novamente que o Xbox está mais saudável agora E eles falam que foi muito importante, todas as decisões estão pensando na saúde do meio ambiente gamer Que se a sua empresa, se o gaming, se o mercado de games não está crescendo Se ele está estagnado, ele começa a entrar em momentos de crise Como assim? Mano, tem jogador novo o tempo inteiro, jogador novo o tempo inteiro De repente você chega numa base de jogadores E aí, se isso estabiliza, um jogo que sai errado resulta em duas, três mil demissões E ele começa a enforcar, a sufocar o mercado de games A deixar o mercado menos saudável Então, o fio levanta o questionamento de Se você tem uma base de players, ou você arruma um jeito de faturar mais dinheiro em cima desses jogadores Ou você arruma um jeito de trazer novos jogadores E a crença da Xbox é que é fundamental trazer novos jogadores Que quando você vai tentar tirar mais dinheiro dos jogadores que você tem O mercado não fica saudável Então a ideia deles é sempre ampliar É trazer novas pessoas para o meio ambiente de Xbox E com isso ele tem um ambiente mais vivo Um mundo gaming crescendo mais E mais dinheiro, deixando o mercado mais estável Gerando mais empregos, novos lançamentos Um mercado mais saudável de maneira geral Certo? Outra maneira que eles falaram Uma coisa que eles priorizaram é Eles sabem como que as pessoas decidem hoje Aonde eles querem ter Qual plataforma que eles vão investir E eles falam que tem duas perguntas primordiais Uma delas é Onde estão os seus amigos? Onde seus amigos estão jogando? E a outra pergunta é Onde você construiu a sua biblioteca de jogos? Achei esse argumento super válido Porque realmente Se seus amigos Mano, você tem um amigo que joga na nuvem no Xbox Se tem um amigo que joga no PC no Xbox E você quer comprar um console Você consequentemente vai para o Xbox Por quê? Porque você sabe que seus amigos estão ali Mas, além disso Essa parada da biblioteca realmente é bem interessante Eu comecei o Persona 3, por exemplo Aqui no PC Porque eu queria gravar os vídeos O vídeo do início Mas depois eu fui para o meu Xbox da sala Peguei o meu save E estou jogando o meu Persona 3 na sala E se eu quiser jogar o meu Persona 3 no celular Eu também vou poder jogar Então eu entendo o que eles estão falando E realmente é um bom argumento A Sarah Porém agora vem uma das partes que eu concordo A Sarah Bond Atribuiu o sucesso de Power World A visão de amplitude da Xbox Então eles falam que Eles acreditam que o Power World É o maior lançamento Terry Party da história Não é à toa Porque eles acreditam que as pessoas Podiam comprar na Steam esse jogo e tudo mais Nessa hora eu discordo Eu acho que o Power World tinha de tudo para ser um sucesso É óbvio que o Game Pass Ajudou algumas pessoas a não terem que Comprar o jogo Mas o jogo teve um lançamento Que eu acho que não teve nada a ver com isso É óbvio que estar em mais plataformas é melhor Mas se não estivesse Eu creio que muitas pessoas ainda Estariam comprando Power World do mesmo jeito Então dessa parte eu discordo Porque eu não acho que foi por conta Da visão da Xbox Power World Seria um sucesso Porque ele vem com um conceito Muito bem formado Mas é óbvio que não prender ele na plataforma Obviamente que Também não prejudica Se você prende ele só na plataforma Ele não teria sido o sucesso que foi Certo? O maior A Sarah prometeu Que eles já estão investindo em tecnologia E que a ideia é de que O próximo anúncio Seja o maior salto geracional já visto Eu achei exagerado Mas a gente conversa disso num futuro também A Sarah inclusive meio teste de ferro Porque ela falou os bagulhos mais polêmicos Na minha visão Mas vamos lá Uma das coisas que eles têm uma prioridade É em manter a compatibilidade de Windows Eles falam que eles são Um meio ambiente Microsoft ainda E que pra eles é muito importante Que o Xbox seja tão compatível Quanto o Windows é Então que você comprou um jogo de Xbox One Do primeiro Xbox Que ele ainda rode no seu atual console de Xbox E que seu save seja totalmente compatível E ele atribuiu isso também A ideia do Windows Então você comprou o Diablo 1 Antigamente Você pode jogar o Diablo 1 No seu PC hoje Então eles querem manter esse conceito Gosto pra caramba Acho uma baita ideia também E a gente sabe que tem jogos Que ficam presos em consoles A Nintendo e a própria Playstation Sofrem um pouquinho com isso Outra coisa que eles falaram É que a ideia deles de marca É que quando você investe no Xbox Você sabe Um Que os maiores jogos do mundo Estarão disponíveis pra você Dois Que você joga em qualquer lugar Então nuvem, PC e console E também que você tem Os lançamentos em Day One Então a ideia deles é Você colocar o seu dinheiro Dentro de um jogo Você construir a sua biblioteca Eles querem que a Xbox Seja o local mais seguro Pra você colocar o seu dinheiro E construir a sua biblioteca digital Certo? E de novo Eles destacaram Os cross saves Ok? Isso aqui é o resumão Isso é o que aconteceu Se você quiser ver isso aqui Você sabe tudo o que foi falado Pelo menos dos pontos principais Minha opinião Acho que me andaram super bem Entendo o posicionamento da marca Entendo o posicionamento da marca Principalmente estando dentro De um meio ambiente Microsoft Adereçaram o rumor Ele falou O Phil falou que não era Pra eles estarem conversando disso hoje Então acho que eles fizeram isso muito bem Conversando Se posicionando com a marca Esclarecendo os fãs Eu acho que os fãs Vão ficar muito Mais satisfeitos com isso Do que com o que os rumores Estavam falando Eles De novo Gostei deles Tratarem Não só como um videogame Mas eles Realmente reafirmarem As ideias deles De construção De biblioteca de jogos Investimento Videogame é caro A gente compra E a gente quer ter acesso pra sempre Eu quero jogar no meu save Do Conquer Bad for Day Que eu joguei no Nintendo 64 Eu não consigo Então a ideia deles é Que realmente tudo seja unificado Pra que toda a nossa história E o nosso dinheiro Seja respeitado Dentro do Xbox Tá bom? Acho que se aliviaram Acho que saíram bem Seguiremos na competição De consoles Não foi nada No sentido de Muito disruptivo Eu achei um baita bom Posicionamento Achei que a Xbox Mandou bem Mandou bem de verdade Gostei Como um cliente Xbox Porque eu sou um cliente Xbox Eu sou um cliente Playstation E eu sou um cliente Nintendo E eu fiquei satisfeito Como um cliente Xbox Não mais satisfeito Não menos satisfeito Que os outros Mas realmente gosto Pelo menos das ideias Dos conceitos Que estão sendo passados Mas ainda me preocupo Com algumas posturas Que eu não achei tão legais Como por exemplo Os layoffs Que rolaram Com relação a Blizzard Ou como por exemplo Eu acho que eles abordaram mal Algumas reclamações Da comunidade De maneira geral Mas eu De novo Eu gosto dele falar Mano é videogame A gente está dando O serviço mais estável possível Eu gosto disso Por outro lado Eu acho que A Xbox Na corrida dos consoles Ela sem querer Acaba estando um pouquinho atrás Por conta desses conceitos mesmo São conceitos Pro consumidor Mas que colocam eles Um pouco para trás Eu acho que o fã da marca Gostaria de ver Um pouquinho mais de garra Um pouquinho mais de vontade Da Xbox De se diferenciar De se destacar Eles acreditam Que os títulos deles Futuros É o que vão fazer isso acontecer Mas eu sinto que A comunidade quer um pouquinho Mais de garra Queria um bagulho Um pouquinho mais Mas de todo jeito Achei muito sólido E bateria palma Para a apresentação Afinal de contas Foi improvisada Foi por causa dos vazamentos Então eles decidiram Só resolver Mas aí Comenta aí o que você achou E como eu falei O debate completo A gente vê No projeto Atlas Eu, Panetone e Lux Salamander Vamos gravar daqui a pouquinho E conversar sobre o que a gente acha De tudo isso que aconteceu Certo? Meus queridos Tamo junto Muito obrigado Nos vemos na próxima Até lá Um beijo É nóis E tchau E tchau